Música Música E salve, salve galerinha, Roosevelt Potter aqui no jogo Dark Souls 3, é isso aí galera, trazendo para vocês mais outro cosplay aí, cosplay aí que eu fui fazendo e parece que ficou legalzinho né, ficou legalzinho, mais um cosplayzinho bem bacana aí para a gente encarar os bosses, é, e esse cosplay é de quem? É dele, esse belo macaco galera, é, esse aqui é o nosso querido General Siza, Fiz aí esse cosplay em homenagem ao belo filme Planeta dos Macacos, esse filme aí que foi sucesso, então eu mexi para lá, mexi para cá, acabou saindo esse chimpanzé aqui ó, É um chimpanzé aí, do Planeta dos Macacos, General Sizar, eu dei esse nome a ele, é, inventei esse nome, General Sizar, eu acho que não tem não, mas aí eu botei General Sizar galera, Beleza galera, então esse é o nosso cosplay aqui de macacão, do Planeta dos Macacos, e é isso galera, então o que a gente está usando? A gente está usando essa lança, vamos utilizar essa lança até o final do jogo, A vestimenta dele eu vou mudar depois, no decorrer do jogo eu vou mudar, estamos utilizando lança de Astor mais 5, cestuzinho, só para dar um, às vezes acertar uns parryzinho, Traz de trabalhador, e é isso aí galera, e vamos embora, e vamos ver o que vai dar, é, galera, General Sizar, Planeta dos Macacos, ô louco, ô, Então vamos embora, mas antes disso galera, não esqueça daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar o meu canal, o meu trabalho, Chamar os amigos para virem conhecer, se inscreverem, eu agradeço galera, eu agradeço, viu? Bom, partiu para o primeiro boy, vamos embora, primeiro boyzinho do jogo, primeiro boyzinho localizado, aqui, e vamos lá, vou tentar dar uns parryz, hein? Tentar acertar uns parryz nesse bicho, vamos ver o que vai dar, florzinha verde, é, General Siza galera, vamos ver o que vai dar nele, Oba, eita, tentativa nula, não acertei nada, até agora só ele está me acertando, mas vamos lá, vamos tentar, tentativa nula de galera, opa, melhorou hein? Melhorou, 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 aí, agora sim, Chama ele pra cá, né? Nossa, vem cá bicho, ó, vem pra cá, vem, Bom, tá aí galera, derrotado, acertei alguns parryz, primeiro boy derrotado aí com o General Siza, é, galerinha, é isso aí, e é isso galera, no próximo boy, a gente volta com o próximo vídeo, valeu, e até o próximo boy galerinha, fui! E aí E aí Obrigado.